É meu irmão O moleque enchendo o saco da irmã, velho Deve tá conversando com o contatinho dela Iglu não é o som que o Peru faz? É iglu, glu, glu, glu Você vai pra lá Mano, esse moleque é doido? Tá falando com quem, seu maluco? Daqui a pouco ele tá batendo a cabeça na parede, velho Não fala assim, hein, Legas Quando eu tinha idade dele, falava sozinho porque não tinha amigos E mudou alguma coisa? Qual o som que o gatinho faz? Ah Um bando de adolescente contra uma criança com esquizofrenia Nossa senhora, mano Vai matar o moleque Nossa, adolescente só faz b****, né, velho Você tá legal? Ele tá chorando por quê, cara? Não, ele começou a fazer a palhaçada lá e depois não aguenta, né? Não sabe brincar, não desce pro play Nossa, velho A menina vai voltar pro quarto dela, vai ficar tão p*** da vida E nem é culpa dela, mano Foi o moleque que fez as paradas Agora ele se arrependeu, né? Eu tô achando que esse moleque é meio solitário, velho Tipo, não deve ter amigos, não E ela não fez nada Ela ia fazer o quê, meu querido? Olha a bagunça Caralho, tudo molhado, velho Ah, olha a mãe safadinha Já tá com o pretendente ali Mano, o cara é doido pra encaçapar ali, fi E o moleque enchendo o saco A mãe deve estar meses já Sem dar uma zinha Agora que ela conseguiu um cara Pra saciar a vontade dela O filho enche o saco É isso aí, meu garoto Aprendeu bem Como conquistar a gasosa Tá na hora do jantar Quer tirar suas coisas da mesa? Por favor Tá na hora do jantar E você vai ser a sobremesa Mãe, o que que é isso? Pater Mas é pater ou pra comer? Eu tô com um amigo Você tá me envergonhando? Ah, amigo que chama de delícia? Que amigo é esse? O que que o... Tá, esse que é o problema De você se envolver com mãe solteira Tá ligado? Sempre tem problema com filho Quarto Ai! O moleque mordeu ela, velho Tá vendo com você? Você tá chorando por quê, moleque desgraçado? Você que mordeu ela Esse filme é um anticoncepcional, cara Olha isso, o cara pegou um barquinho sozinho, velho A mãe tava prestes a dar uma zinha finalmente O cara ia macetá-la com respeito ali E aí o filho atrapalhou tudo, mano Porque agora ela vai ficar preocupada com o moleque E não vai fazer mais a felicidade do cara lá Como ele aprendeu a velejar Cara, não é tão difícil quanto parece, velho Meio que o vento faz tudo E a correnteza também Que bicho é esse, cara? Como é que esse moleque não tá com medo, velho? Tinha que usar esses bichos num filme de terror, cara Ah! Esse moleque tá viajando, cara Tamanho do nariz desse cara, mano Tem rabinho também O que está fazendo? Essa p*** dessa cacatua, cara Parado, chico! Olha, cara Se eu assistisse esse filme criança Eu ia ficar traumatizado Com certeza Ah, nossas cabeças são maiores Você não consegue explodir É, você não viu minha cabeça ainda Se ele pode ser rei Eu posso ser rei Parece que achamos o nosso rei Os monstros são baianos Os monstros são baianos Chamando o menino de meu rei Eu tô achando, velho Que os monstros Viram esse moleque Com essa roupinha de monstro E não entenderam que ele é um ser humano Tá ligado? Devem tá achando que ele é um bicho também Vixe, esses dois aí se gostam, velho Que c*** é essa? Dois monstrengos? Mano, esse bode é muito estranho, velho Parece que ele vai matar todo mundo daqui a pouco Cara, como é que um filme infantil pode ser tão bizarro assim? A mãe desse guri nem se importa dele ter sumido no meio da mata uns dias Nossa, ela deve tá feliz da vida, cara Mano, olha a boca dessa desgraça Vai ser bom ter alguém que não come todo mundo Quer dizer, você só morde todo mundo Os caras não iam deixar eu entrar aí, não, velho Eu não aguento os comedores Que isso? O que você tem contra, velho? Ia sofrer preconceito, velho Na ilha Essa, mano Tem o deserto do Saara no meio da floresta Carol Hum? Carol? Pera aí, o nome do cara é Carol? Ele é um homem trans Por isso Carol Ah, é sobre isso, né É um monstro Menina e ficou louco após se perder em uma ilha Isolado e passando fome Deve ter comido sapo colorido e sopa de cogumelo Sapo colorido? Sapo é verde? Cara, se eu fosse esse moleque e me perdesse numa ilha Eu não ia comer sapo, não, velho Ia comer pererexos Mas todo sapo é colorido Já que todos têm cor Aí você me refutou, velho Ia, você se encarrega dos túneis Já que faz buracos também O que vocês acham? Eu acho que é o tipo de coisa que não vai dar certo É sério Nossa, que menina pessimista Vai, dá o c... Eu acho nada A menina levou o chifre até no nariz Lá de coração, cachorro Lá de coração Meu Deus, olha o pezão, bicho Ah, merda Que pé desgraçado de grande Dizem que o pé revela o tamanho do mastro Isso é verdade Caralho, vai matar o moleque? Nossa senhora F Meu Deus, velho Pra que fazer isso, cara? Eles adoram quando eu faço isto com eles Dá pra ver Dá pra ver Os bichinhos pedindo socorro com os olhos São as corujas do Felipe Neto Obrigado Estamos dando duro É isso aí, boy E vamos jogar muito barro uns nos outros Eu fazia muito isso quando era pequeno Eu fazia? Você tem o melhor braço? É, um braço dele é forte O outro não Muito estranho isso Bem feito Essas brincadeiras aí, mano Nunca dão certo, velho Esse negócio de ficar tacando pedra nos outros Aí pega no olho Eu quero ouvir Saiam! Não! Por que não? Porque você vai nos acertar na cabeça com barro Saiam! Põe o argumento agora Por que não? Porque quando eu disse que ia nos acertar na cabeça com barro Você não disse nada Quer dizer que planeja nos acertar na cabeça com barro Eles descobriram o plano Era esse o seu plano? Ah, mano, meu Deus Não dá pra defender esse moleque, não Caralho, coitado do bicho, velho O maluco foi macetado, velho Caralho, velho Nossa, pisou na cara Meu Deus, velho Virou luta livre Sempre está procurando uma oportunidade de pisar na minha cabeça Ela quer acertar na cabeça Pisa na minha cabeça Mano, que ideia é essa, gente? Para com essa p... Na sua cabeça pra você se sentir melhor Mano, essas brincadeiras de atacar pedra um no outro De atacar a lama nunca dá certo, velho Tá vendo? Pesou o clima demais agora, filho Que porra é essa, moleque? Tá tendo um piripaque? O maluco bugou, velho Eu acho que ele já era Mano, que merda foi essa, cara? Danciando chicoteco Caraca, mano Aquelas pedradas que o bode tomou foi muito boa, velho Salvou o filme Eu só consigo imaginar a criança assistindo esse filme, mano E saindo traumatizado, chorando pro colo da mãe, velho E a mãe sem entender nada Imagina o quanto de criança fugiu de casa, mano Assistindo esse filme Pensando que encontrar uma ilha cheia de monstrengo Caraca, ele pesou o clima, hein? Vai virar filme de terror, chat Que isso, cara? Quer comer todo mundo? Se esse bode morreu, o filme é a cabra? Esse filme é fofo e porque dá aquela sensação De quando você está sozinho com seu tio A qualquer hora, ele... Meu Deus do céu, cara O sol não morreu, está de noite Como é que sabe? Nunca ficou de noite aí, não, porra? Não, quebra isso, cara? Vai matar a cacatua, cara Ah, mano, não acredito nisso Arrancou o bracinho dele Não, filme de criança, velho Caraca, vai tomar no cu, meu irmão Arrancou o braço da cacatua Nossa, graças a Deus eu não assisti esse filme quando era criança Entrei, entrei aqui dentro Hã? Vamos, entre na minha boca Eu escondo... Oxi, tá maluca? Mano, o moleque vai entrar mesmo Caraca, como é que pode ser tão grande dentro dela? Eu quero falar com ele Você está descontrolado Eu não estou descontrolado Você ia comê-lo Cara, na moral, velho Que amigo é esse que quer te comer, velho? Que tipo de amizade é esse? Que seu amigo, você não pode confiar no cara Que se você der mole, ele te come Parece aquele episódio do pica-pau, mano Que o cara fala assim Eu desconfio que meu amigo tentou me comer Eis que você dorme na casa do seu amigo Tamanho esse buraco, meu irmão Retira daqui Como é que vai sair agora? Caraca, que braço longo Olha esse boi, mano Até agora ele não tinha visto ele Quando voltar pra casa Vai falar bem de nós? Não Tentaram comer o moleque? Do nada o Whindersson Caraca, vocês não prestam não, velho Toma no cu, velho Caraca, a Judite, mano Tá traindo o boi lá O filme ensinou que nunca é tarde demais pra comer alguém Corre, 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 Berg Corre, acelera Acelera, acelera bem Acelera muito Vai, Karol E muda esse nome, cara Pelo amor de Deus Mano, imagina a caatinga Que deve estar essa roupinha aí De bicho dele, cara O maluco não trocou essa roupa durante um mês Eu posso comer você de tanto amor Oxi Que papo é esse, menino? Posso comer você de tanto amor? Já que às vezes a gente ama tanta pessoa Que a gente acaba comendo ela, velho É sempre o mesmo dilema O que eu quero comer Ou é caro e faz mal Ou visualiza e não responde Parece eu depois do sexo Aí vai ver a mãe tá lá Sendo macetada Ele tá cagado de fome E ela nem foi procurar ele, mano Ficou lá na casa, dormindo Foi aquele sono pós-sesgo, né? Isso foi quanto tempo? Ele ficou um mês lá na ilha, velho Com certeza esse moleque vai virar jogador de logo Quando ficar maior, velho A lição que fica é Dê surra no seu filho Ficou lá na casa, dormindo